As imagens contidas neste vídeo pertencem ao tgarage.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Ford Maverick GT 4.9 V8 do ano de 1976 Um modelo que chegou ao mercado em 1973 para morder uma fatia do segmento dos esportivos de grande porte Os famosos Muscle Cars da década de 1970, a família Dodge e o Opala SS 1976 foi o ano que marcou o fim da primeira geração do Ford Maverick no Brasil No final do mesmo ano, já como modelo 1977 O esportivo da Ford recebe um novo upgrade Não apenas no visual, mas também na parte mecânica Novo acabamento interno e externo Novo sistema de freios mais eficientes Pneus radiais Eixo traseiro com bitola mais larga melhorando o espaço no banco de trás Durante a década de 1970, sempre houve uma discordância entre os amantes de esportivos de grande porte aqui no Brasil Sobre qual seria o mais eficiente Muitos dizem que o Opala SS6 entregava a melhor relação entre força e consumo Era a melhor relação custo-benefício Já alguns fãs afirmam que o Dodge Charger RT era o mais rápido e requintado Mas para os fãs do Maverick GT 4.9 V8 O modelo da Ford entregava a maior força bruta Entre os jovens oferecia um status diferenciado Era uma espécie de bad boy da década de 1970 Independente da preferência de cada fã Manter um esportivo de grande porte 0km na garagem na década de 1970 Estava ao alcance de poucos Eram modelos de alto custo Não apenas na unidade 0km comprado na concessionária Mas também nas manutenções preventivas e corretivas Quanto ao consumo, até o meio da década de 1970 Até mais ou menos 1976, 1977 Não era uma preocupação para quem podia investir em um carro tão caro Voltando a falar da unidade aqui da nossa matéria Era um Maverick GT V8 Do ano de 1976 Equipado com motor Windsor 302 Como já citado V8 De 197 cavalos Com 39,5 kgf A 2400 rpm Potência máxima de 4600 rpm Pesando 1390 kg Com velocidade final real De 180 km por hora E aceleração de 0 a 100 Em 10,8 segundos O modelo ainda entregava de série Direção hidráulica E opcional para ar condicionado Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem o MotorTudo.com E visitem o MotorTudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado E um grande abraço